E aí, torcedor? Tudo verde? Não, não tá verde aí, aqui também não, né? Nós acabamos de empatar com o Bahia, com o jogo ganho, nos últimos minutos. Bom, você que me acompanha e que assiste todos os meus pós-jogos aqui, viu o que eu falei no último, dizendo que o Palmeiras, depois que faz um gol, o Palmeiras faz o quê? O Palmeiras recua. E que isso, em algum momento, poderia ser prejudicial, nós poderíamos tomar um gol e acabar aí com uma derrota ou até mesmo um empate. Bom, eu queria só pedir o apoio de vocês, deixando o like aqui pro pós-jogo chegar pra mais palmeirenses, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda, que eu sempre trago informações do Palmeiras, e ativando o sino da notificação, que eu tô sempre aqui também, praticamente todos os dias aqui, enchendo o saco de vocês, né, torcedor? Mas vamos lá, vamos comentar sobre esse Bahia e Palmeiras aí, o Palmeiras hoje jogou fora de casa, né, o Palmeiras estava com três pontos garantidos e conseguiu tomar o empate no final. O que a Cássia tem pra falar aqui do primeiro tempo? Bom, gente, na verdade, eu tava aqui ensaiando e falando, poxa, vou falar o quê hoje do time do Palmeiras? Eu elogiei o último jogo do Palmeiras contra o Santos, um Palmeiras totalmente diferente do que jogou contra o Santos hoje, era 20 minutos, às vezes eu gosto de anotar alguns lances aqui pra comentar com vocês, era 20 minutos do primeiro tempo e o Palmeiras não tinha feito nada, né, o Lucas Lima que cobrou uma falta, o Luan chutou e tal, e não deu em nada, também o Iria depois disso tentou algo que também não deu em nada, e esse foi basicamente o primeiro tempo do Palmeiras, tanto que, não, teve um lance aí no primeiro tempo do Palmeiras, foi o jogador do, foi o Paraíba, né, que deu uma entrada na perna do Lucas Lima, que pra mim foi um lance pra expulsão, eu já vi jogadores serem expulsos por muito menos, mas o VAR não foi acionado e não aconteceu em nada. Mas foi um primeiro tempo muito, muito morno, né, nem de um lado nem do outro, eu também não vi o Bahia sufocando o Palmeiras, nem nada do tipo, o Palmeiras que tem muitas dificuldades de jogar contra times que jogam ali atrás da linha da bola, né, recuado e tal, o Palmeiras tem essa dificuldade, e a gente já falou isso em outros vídeos aqui, mas eu acho que é pra isso que nós temos um treinador, concordam comigo? O Luxemburgo que tá ali pra usar a inteligência dele pra fazer as substituições, e pra tentar algo diferente, o Palmeiras que jogou bem contra o Santos, porque o Santos é um time que sai muito, né, o Santos é um time que ataca, então o Palmeiras ali no contra-ataque conseguiu fazer alguma coisa, então era jogo aqui, jogo lá, então a gente viu um Palmeiras e Santos bem diferente do que a gente viu hoje, o que me incomoda, porque essa oscilação do Palmeiras não tem como não incomodar, né, gente, era um jogo hoje pra gente ganhar, pra gente estar ali colado no Internacional, depois nós teríamos um jogo contra o Inter aí, um jogo valendo praticamente 6 pontos, até porque o Palmeiras tem um jogo a menos também, mas aí nós conseguimos sair com o empate. Ainda no primeiro tempo, eu achei o Patrick de Paula um pouco apagado hoje, mas por quê? Eu achei que bem no comecinho do jogo ali, ele errou dois lances que acabaram, sei lá, eu acho que ele perdeu um pouquinho da confiança com esses dois lances aí, que ele acabou errando, o Gabriel Menino também muito apagado, mas eu não julgo o Gabriel Menino, gente, e sobre o que eu falei do Patrick de Paula também, não é nem, não estou cornetando o jogador, não é nenhuma crítica a ele e tal, eu acho que acontece, né, de um jogo você estar melhor, o outro mais ou menos, mas o que eu ia falar do Gabriel Menino, é que o Gabriel Menino não tá jogando na posição que ele se sente mais confiante, às vezes que eu vi o Gabriel Menino brilhando, foi ali realmente jogando junto com o Patrick de Paula, os dois ali de volante, o Patrick de Paula, desculpa, o Gabriel Menino podendo, jogando mais solto, podendo até armar algumas jogadas, eu até vi ele muitas vezes, quando ele jogou junto com o Patrick ali, fazendo até a função do Lucas Lima, mas eu já vi um Patrick de, desculpa gente, um Gabriel Menino muito apagado, porque ele tá jogando ali aberto pela direita, não é a posição dele, então não tem como eu vir aqui e cobrar o jogador, e dizer que, e tacar pedra no jogador, e dizer que não rendeu nada, se ele não está jogando na posição que ele se sente mais confortável, visão que nós torcedores estamos vendo, que o Lucha não, né, eu até teria entrado hoje com o Gabriel Menino improvisado, pelo lateral direito, já que o Marcos Rocha estava machucado, o Mike, é, sei lá gente, não faz nada de diferente, né, eu até teria tentado ele ali, mas não ele de ponta, porque o Gabriel Menino não é ponta, não é ponta, ou o Gabriel Menino joga improvisado, que jogou muitas vezes e se deu bem, ou ele joga ali junto com o Patrick de Paula, pode deixar o comentário de vocês aqui, é, e aí, sobre isso que eu falei do Gabriel Menino, e aí vamos pro segundo tempo, é, um segundo tempo que já começou com um gol impedido do Bahia, o Palmeiras começou, bem diferente do primeiro tempo, porque o Palmeiras começou tomando sufoco do Bahia, no primeiro tempo a gente não estava, é, levando perigo ao adversário, mas a gente também não estava tomando sufoco, no segundo tempo o Palmeiras já começou tomando sufoco do Bahia, e aí teve aquele gol impedido, graças nós temos o VAR, é, o Rony também, logo depois, uns minutos depois, tentou chutar uma bola, não, desculpa, o Rony era pra ter chutado a bola, mas ele, não sei, acho que ele falou assim, o William vai colocar um motorzinho na bunda e vai chegar aí, e cruzou, e o William não estava na jogada, né, o William estava lá, o William estava lá em Narnia, o William estava dormindo, como sempre, e o Rony, pra mim, deveria ter chutado ali, pegado de primeira, ter chutado, e não aconteceu isso, e, então, o primeiro tempo do Palmeiras, o primeiro tempo não, desculpa, o segundo tempo do Palmeiras, o que, os 20, 15 minutos mais ou menos, até as substituições, o Bahia estava muito melhor, aí o Luxemburgo entra com as substituições dele, 6 por meia dúzia, gente, sabe o que é engraçado, quando o Lucha começou a fazer as substituições, a gente já sabia quem ele ia tirar, na hora que eu vi Luiz Adriano, Wesley Ramirez, eu falei, ele vai tirar o William, o Bruno Henrique e o Rony, foi batata, foi isso que aconteceu, lógico, não estou reclamando, 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 porque, o Rony realmente não estava jogando nada, na verdade, o Rony não era nem para ter entrado, não merecia ser titular, o Wesley, o tempinho que entrou ali, jogou muito mais, do que o Rony, o Rony, o Luiz Adriano disse que ficou fora hoje do primeiro tempo, porque, segundo o Lucha, ele estava cansado, tal, né, o que que aí, não acabou entrando no primeiro tempo, isso é isso mesmo? não sei, eu ainda fico com a opção, que você que não assistiu o vídeo ainda, vou deixar aqui no card, eu fico com a opção de que, o Luxemburgo precisa escalar todos os jogadores, precisa fazer uma rodagem de elenco ali, porque jogador que não é titular, jogador que não entra, jogador que não é vendido, e não é emprestado, assiste meu vídeo de hoje, que eu postei, que você vai entender essa fala minha aqui, e aí, aos 24 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tinha feito um chute ao gol, isso mesmo gente, um chute, e o Bahia nada, para você ver um jogo sonolento, se esse jogo tivesse ido às 9h30 aí, com certeza eu tinha tirado um cochilo, porque eu durmo cedo, e depois entrou o Scarpa e o Zé Rafael, o Scarpa no lugar do Lucas Lima, o Zé Rafael no lugar do menino, que eu também já sabia da substituição, quando eu vi o Scarpa e o Zé Rafael entrando, eu falei, opa, vai sair o Lucas Lima, e Gabriel menino, foi dito e feito, só que aí não tem como reclamar, porque depois da entrada do Scarpa e do Zé Rafael, o Scarpa que foi muito bem na jogada, e que deu o passe do gol para o Zé Rafael, a lei do ex nunca falha, e o Zé Rafael fez esse gol aí, e estava consagrando o Palmeiras a sair desse jogo, ganhando por 1x0, e aconteceu a merda no final, o gol do nosso adversário do Bahia, numa falha grotesca do nosso goleiro, eu sei, eu elogio muito o Everton aqui, mas ele saiu ali caçando borboletas, não tem como ocupar outra pessoa, se o culpado ali foi o nosso goleiro, apesar de eu ver algumas pessoas falando que foi uma foto infantil, que o Palmeiras não precisava fazer aquilo com o jogo ganho ali perto da área e tudo mais, sim, concordo, mas o Everton, é um goleiro com experiência já, não poderia ter saído naquela bola daquele jeito, e aí nós tomamos um empate com o quê? 2, 3 minutos aí, para o jogo acabar, e terminamos com um ponto, é assim gente, eu sei que o empate fora de casa não se torna tão ruim assim, porque normalmente num jogo de pontos, num jogo não, num campeonato de pontos corridos, funciona desse jeito, você vence em casa, empata fora, ou alguns jogos ganha fora, mas o empate acaba não sendo tão ruim, mas o que me preocupa mesmo é a forma com que o Palmeiras jogou, essa oscilação do Palmeiras que me preocupa, porque eu elogiei muito o Palmeiras aqui contra o Santos, e eu não posso falar a mesma coisa hoje, mesmo que o Palmeiras tivesse ganhado, eu faria essas mesmas críticas aqui, essas mesmas críticas, porque hoje a gente viu um Palmeiras sonolento, um Palmeiras que não cria, um Palmeiras que não tenta nada diferente, um Palmeiras que erra a passe, um Palmeiras que espera uma jogada individual, um Palmeiras que recua toda hora a bola para o Everton, que tem que esperar uma mágica acontecer para o gol sair, que foi quando o Gustavo Scarpa entrou, tocou para o Zé Rafael, o Zé Rafael fez o gol ali sozinho, não tinha ninguém marcando ele também, então a gente fica esperando, a espera de um milagre, essa é a verdade, e o que me preocupa são os outros campeonatos, o que me preocupa é realmente o Campeonato Brasileiro também, que tem muitos jogos, que é um campeonato longo, Libertadores é o que mais me preocupa, enfim, gente, esse daí foi o primeiro e segundo tempo que eu vi do Palmeiras, esse foi o jogo do Palmeiras de hoje, eu iria falar essas coisas, mesmo que o Palmeiras tivesse ganhado, eu acho que, às vezes eu falo de merecimento, eu vi algumas pessoas falando, ah, o Palmeiras não merecia realmente ter ganhado, é que assim, no futebol é complicado, às vezes a gente não merece ganhar, não merece perder, e acontece, um lance crucial ali muda o jogo, muda o resultado, mas o Palmeiras precisa melhorar, o Luxemburgo precisa fazer algo diferente, porque o que me preocupa é pegar um time mais forte, mais cascudo, um time que na hora que o Palmeiras faz o gol, o Palmeiras recua, um time que vai lá, e além de empatar, ainda dá a virada, né, no Palmeiras, então isso que me preocupa, enfim, torcedor, esse daí é o meu pós-jogo, se você concorda ou não comigo, não tem problema, pode deixar aqui nos comentários, até o próximo vídeo, a gente vê durante a semana aí, com mais informações do Palmeiras, não esqueça de assistir o meu vídeo de hoje, até mais, e não tenho mais o que falar, avante palestra!